Valeu, valeu! Vamos no tempo tá curto! O nome dessa canção Por aí! Som! Enquanto a faculdade! Enquanto a faculdade! Som! 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 Sem perguntar o que iria ser! Corera tudo que eu quero que eu vou dar! E que todo mundo quitaram todos vocês! Som! 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 Carta, Carta! 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 O que será o cara do mundo assim? Isso tudo não é o salão O que será o reggae? Foi do ar que eu aprendi A viver recorragil Agora eu quero A vida é o que eu faço É o que eu faço Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mais um tempo mais É como a gente não sabia que tinha pintado Seguir chocados e me convocados Por cerca de nós, desde que parei Mas o que fará o impacto primeiro É que se empolga a fé, desde que se enviar Sempre com a água, é que para ver Vamos lá morrer, eu vou te conviver Um ano em seis meses, de curar de silêncio É que é o viável, mas não é muito sem fazer Um ano em seis meses, de curar de silêncio Eu quero via barriga uma vez que se envolver Em510-138 Agora em cinco meses, de curar de silêncio É que é o viável, mas não é muito sem fazer Um ano em seis meses, de curar de silêncio Quando é cruado, para onde eu vivo Quando eu acertou, para onde eu entrei Só para o sucesso, só para o cuidado Só para o sucesso, só para o sucesso Um ano em tempestade de pura piscinência Eu quero milhar prazer, não me luta prazer Um ano em tempestade de pura piscinência Eu quero milhar prazer, não me luta prazer Ei! 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 Eu quero milhar prazer Esse bom pacífico, bastante dançaria Marujo não tem rei, é doer a todos os dias Esse bom pacífico, bastante dançaria Marujo não tem rei, é doer a todos os dias Passando de novo, com o sucesso Um ano em tempestade de pura piscinência Eu quero milhar prazer, não me luta prazer Marujo não tem rei, é doer a todos os dias Eu quero milhar prazer, não me luta prazer Eu quero milhar prazer, não me luta prazer Marujo não tem rei, é doer a todos os dias Marujo não tem rei, é doer a todos os dias Eu quero milhar prazer, não me luta prazer Entre, fica a vontade, baixa o som, fotos, agendas de show Fica a vontade pra mexer o certo Fotolog, orkut E eu quero falar alguma coisa, hein Paulinho? Eu falei, moro, quero sim Sem camiseta nova da banda ali Tem CD novo da banda Sem cenário novo, bandeira nova Vamos pegar nesse rapaz do clã Tem a gente, tem a gente novo pra caralho Tem quantos anos, Paulinho? Pô, eu tô velho já, mano, não garoto mais Quanto? Quase 30 já 30 anos 30 anos com essa casa de cachaceiro Cachaceiro é bom pra saúde, é bom pro cachorro Pô, eu tô velho já, mano, não garoto mais Mas em bar, em bar, em bar O mundo é lá, no vento mais Não considera ser pronta Então eu amo demais Então, vem, vem, vem É com a gente Pô, eu tô velho já Pô, eu tô velho já, mano, não garoto mais Deixa eu ver Vamos, vem, vem Pô, eu tô velho já, mano, não garoto mais Pô, eu tô velho já, mano, não garoto mais Pô, eu tô velho já, mano, não garoto mais